Ei vida, é o viola no beat, tá? A nova geração, é o Caim no beat Ei amor, é o Keno no beat, tá? Atura sura surta Mec, 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 caspiranha, mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder A onda da maconha, mec, mec, caspiranha, mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder Mec, 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 caspiranha, mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder A onda da maconha, mec, mec, caspiranha, mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder A onda da maconha, mec, mec, caspiranha Sou uma índia safadinha, sou uma índia safadinha Depois da meia-noite você tá na sua pica 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 Ei vida, é o viola no beat, tá? A nova geração É o caim no beat Ei amor, é o cano no beat, tá? Atura, atura, surra, surta Mec, 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 caspiranha, mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder Sou uma índia safadinha, sou uma índia safadinha Depois da meia-noite, você tá na sua pica Depois da meia-noite, você tá na sua pica Depois da meia-noite, você tá na sua pica Uiu atualizações, a qualidade de real Depois da meia-noite, você tá na sua pica Depois da meia-noite, você tá na sua pica Esse é o KN, é o meu KN no beat Ei, linda, é o Viana no beat, tá? LCK aí que tá passando, tá no baile Ela só olhando de longe, fica toda molhada LCK aí que tá passando, tá no baile Ela só olhando de longe, fica toda molhada Eu junto com o DJ, ela fica alvorotada Vai, oi, piranha? Olha pra quem te comeu esse farsa Ei, piranha? Olha pra quem te comeu esse farsa Ei, piranha? Olha pra quem, oi, LCK aí que tá passando, tá no baile Ela só olhando de longe, fica alvorotada LCK aí que tá passando, tá no baile Ela só olhando de longe, fica alvorotada Eu junto com o mano, o DJ, ela fica toda molhada Ei, piranha? Olha pra quem te comeu esse farsa Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua gocada Quando ele tá pesadão, eu fico toda molha Doida pra sentar na nove, do bandido tá quebrada Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua gocada Quando ele tá pesadão, eu fico toda molha Doida pra sentar na nove, do bandido tá quebrada LCK aí que tá passando, tá no baile Ela só olhando de longe, fica alvorotada LCK aí que tá passando, tá no baile Ela só olhando de longe, fica alvorotada Eu junto com o DJ, ela chuca alvorotada Vai, oi, piranha? Olha pra quem te comeu esse farsa Ei, piranha? Olha pra quem te comeu esse farsa Ei, piranha? Olha pra quem... Oi, LCK aí que tá passando, tá no baile Ela só olhando de longe, já fica alvorotada LCK aí que tá passando, tá no baile Ela só olhando de longe, já fica alvorotada Eu junto com o mano, o DJ, ela chuca alvorotada E aí, piranha? Olha pra quem te comeu esse farsa Ei, piranha? Olha pra quem te comeu esse farsa Ei, piranha? Olha pra quem te comeu esse farsa Terminei com a minha mina Ela tá veá, cheia de neurônio Para a calça Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria Vai esquecer, vou só Vou ter excelente perigo Ui, o atualiza sói Ui, o atualiza sói Ui, o atualiza só E aqui eu ando perigo Quer me assar É só procurar Eu tô fudendo De segunda Eu tô fudendo Eu tô fudendo De segunda Voltei ser lixo E ver eu gozo de novo Já faz os dias Que eu ando perigo Quer me achar Só procurar Eu tô fudendo De segunda De segunda Voltei ser lixo E perigoso De novo Já tem uns dias Que eu ando perigo Quer me achar É só procurar Eu tô fudendo De segunda De segunda Eu tô fudendo De segunda Eu tô fudendo Caralho É meu chão 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 Will Atualizações A qualidade de Léo O técnico da seleção Convocaria esse cara aí DJ TH do primeiro Camisa 10 da puta Eu sabia que o DJ Sam Lançava putaria pelas minhas Lançava ela em Sam É o KM no beat Final de semana Chegando Vou ligar Eu caio no 20 Pra gente fazer um sacode Pra botar Meu bota de vagas Pra você Meu fuder bem gostoso Final de semana Chegando Vou ligar Vou ligar O Will Atualizações O Will Atualizações O Will Atualizações Pra botar Meu bota de vagas Foi pra fuder Meu fuder bem gostoso Olha a cara que ela faz Mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz Mó carinha de safada Olha a cara que ela faz Mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz Mó carinha de safada Cara de quem quer picar, cara de quem quer vara Final de semana chegando, vou ligar pra esse novinho Pra gente fazer um sacode Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de sapato Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de sapato Cara de quem quer picar, cara de quem quer vara Cara de quem quer picar, cara de quem quer vara É o KM no beat Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje é a tropa que vai te chamar O Will Atualizações O Will Atualizações Eu tô na treta, na treta Cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dá um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dá um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Taca, tcheca, tcheca, taca Taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Taca, xereca, ela pica e não para Taca, tcheca, tcheca, taca Taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Taca, xereca, ela pica e não para Chegando o bala, ela via assuntada Perto da sal, ela tá sem coxinha Vamos na via, com o copo na mão Ela desce gostoso, não tá da palhinha Mas na via, vem quicando sem dó Perto da sal, ela tá safada Taca, tcheca, tcheca, taca Taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Taca, xereca, ela pica e não para Eu fico na teta, na teta Cinco minutinhos Mano a mano Tete a tete Em cima de tudo Embaixo de mim Vem me dar um vácu, vácu Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um vácu, vácu Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Hoje tem baile no serrão Chama a pinte pra sentar Busquei deixa ela na outra O caro perfumou o ar Hoje nada mais importa Cê na base que ela joga Porque criminosamente Nós vai te machucar Machucar O Will Atualizações O Will Atualizações Bota a calcinha pulando Porque a mão vai nascer Bota a calcinha pulando Porque a mão vai nascer Esse é o DJ morando do PC Procurador de amor É o Leandro de frente É o Leandro de frente De BH É o DJ Sam Hoje tem baile no serrão Chama a pinte pra sentar Busquei deixa ela na outra O caro perfumou o ar Hoje nada mais importa Cê na base que ela joga Porque criminosamente Nós vamos te machucar Eu vou machucar Eu vou machucar Bota a calcinha pulando Porque a mão vai nascer Bota a calcinha pulando Porque a mão vai nascer Esse é o DJ morando do PC Procurador de amor É o Leandro de frente É o Leandro de frente de BH O Will Atualizações A qualidade de Léo É do serrão, pô É do serrão É do marquinha do serrão Ê, ê, isso, hein Tchau, tchau.